Música Cabeça do FIFA chegando, trazendo novidades para vocês, manos, do FIFA Mobile 21 No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês facilidades 3, na verdade são 3 facilidades para vocês 3 dicas, tá? Para você seguir bem no bug dos pratas, tá, manos? Em estoque, vocês que fazem bug dos pratas, que é um dos mais feitos aí pela galera Vocês vão estar vendo que isso aqui vai ajudar muito vocês Vai facilitar muito na hora que bugar a carta, você vai ter bastante cartas do mesmo e tudo mais, tá bom, manos? Então primeiramente deixem o like no vídeo, eu noto que muitos aqui assistem o vídeo e não são inscritos, mano Se inscreve no canal aí, para estar recebendo todos os dias aí notificações também, né? Sobre novos vídeos, tá bom, manos? E aquele like de sempre, né? Que vocês estão sendo bem legais com o canal Cabeça do FIFA, que sempre traz boas dicas para vocês, tá bom, manos? Então, primeira coisa, mano, primeiro desses itens, tá, manos? Vamos lá, vamos aqui trazer o primeiro item Pratas, certo? Pratas do 60 ao 69, para a galera que não sabe aí, tá? Isso aí é o bug dos pratas, tem muita gente que não sabe, tá, manos? A galera pensa que tem muita gente nova que está iniciando no jogo também, né? Do 60 ao 69, a gente tem várias opções aqui que são filtros, tá, mano? Esses filtros são importantíssimos na hora de vocês estarem definindo qual carta vocês vão comprar Como a primeira dica que eu trago para vocês é selecionar por ligas, tá, manos? Vocês vão escolher no máximo 8 ligas para estar comprando Claro, isso é uma dica minha, é o que eu faço, tá, manos? Isso não quer dizer que você tenha que seguir na risca São três dicas que eu dou para vocês Eu, por exemplo, vamos dizer assim Compra essa, 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 essa e essa, entendeu? Esse é um dos filtros que eu uso, tá? Você pode estar fazendo Essa, 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 essa aqui, essa aqui, essa aqui E essa aqui também, também vai dar certo, tá? Ou você pode estar escolhendo as principais ligas Entenderam, manos? Escolhendo as principais ligas, vamos dizer, tá? Não necessariamente essas Porque daí acontece o quê? Daí se bugar essa aqui Tá? Ou você pode escolher assim, entendeu? Entenderam? 8 No máximo 8 para não ficar muito separado, entendeu, manos? Vai bugar legal as cartas, tá? Vai, vai dar certo Ou você compra 500 Ou vamos dizer assim Vai lá, você vai comprar mil cartas De um Ger De um Ger 62, por exemplo Tá? Você vai comprar mil cartas do Ger 62 Mil do Ger 62, certo? Você vai lá Programas, certo? Ligas Compra mil Compra 500 cartas dessas aqui Entendeu? Divide E mais 500 dessas aqui Isso separado, tá, mano? Não compra assim Entendeu? Compra primeiro 500 assim De 8 E que depois das outras 500 Você compra das outras 8 Lá em cima, tá? Tá, aí vai ficar melhor Acho que assim até melhor Tá, manos? Aí você selecionou lá 8 Compra 500 Você vai pôr um preço ali Precinho bacana, né? Vamos dizer Até 5 mil Vamos dizer que compre Não, tá barato aqui Dá pra comprar até 2 mil, acho Só que assim Tem uma coisa Ó, até 2 mil tem essas aí Se você tem Tem até bastante cartas Só que se você botar Até 3 mil, vamos dizer Vai ter umas cartas que não tem Na 2 mil Isso é legal também Cartinhas mais caras Também tem Tem seu valor Tá bom, manos? Esse é um dos filtros Pra compra Mas você vai ter que usar Todos os filtros, tá? E é por isso que eu vou mostrar Pra vocês O segundo Item Fazendo isso daí Que seria Posições, manos Posições Você vai escolher Você vai ficar A seu critério, tá? Mas escolha No máximo 4 Ó Por exemplo Goleiro Ou você compra 1 mil goleiro Também Espera bugar Só goleiro Também dá certo Tem muita gente que faz É uma opção Que eu não faço Ou compra 500 goleiros E 500 de linha Normal, entendeu? Compra 500 goleiros Aí depois você compra Né? 1, 2 3, 4 posições Entenderam, manos? Isso também vai ajudar Você ter mais cartas repetidas Na hora da compra A não ser que você Vai olhando jogador Pro jogador E comprando 20 de cada Eu tô tentando explicar Pra vocês Fazer seu estoque De uma forma mais ágil Claro Se você é um cara Que tem tempo Você vai comprar 1 por 1 20 de cada 30 de cada Sabe por que Essa ideia, manos Do repetido? Porque na hora Que bugar Essa carta Por exemplo Vamos dizer aqui Pra vocês Bugou o Abid Entendeu? Bugou o Abid Ali Vamos dizer Que eu tenho 20 cartas do Abid Na hora que ele bugar Se eu tiver listado Ele a 200 mil Você não vai vender Só duas cartas dele Entendeu? Você vai acabar Vendendo 20 cartas dele A 200 mil Que seria o que? 4 milhões Entendeu? Numa tacada só Agora Se você comprar Aleatoriamente Que nem a galera faz Ah, vou comprar ali Prata Vou comprar Vou comprar Ger prata Hoje Entendeu? Vou comprar Prata Hoje Tal, né? Tá um diazinho Bom pra comprar Prata Compra sim Mano A tendência É você comprar Uma, duas Cartas de cada Mesmo que você Comprar 13 mil Aí você vai ter Um que vai ter Cinco cartas Quando bugar Você vai vender Cinco cartas Mas a maioria Vai ter Uma ou duas Aí você vai fazer 200 mil Entendeu? É por isso A importância Dos filtros Tá bom, mano? Então é aquilo ali Posição Você escolhe a posição PD SA não tem muita carta Volante MD MC Entendeu? Quatro posições Ou só goleiro Como eu falei Ou lateral Ou lateral Ou lateral esquerdo Zagueiro E atacante Por exemplo Escolha quatro Entendeu? Pode fazer naquele método Que eu falei De 500 Aí você vai comprar 500 assim, né? Vamos dizer E depois Você vai comprar 500 assim Entendeu? Também vale Vai ajudar você Na hora da compra Que vai fazer Você ter mais filtros Então na hora da compra É muito importante Pra você tá bugando Bastante cartinhas Tá, mano? E agora uma coisa Mais complexa Mas que a maioria Já sabe também Que essa temporada Foi assim Quando tá bugando Uma classe De ger É 60 62 E 64 Pares Certo? Tem dias que dá louco Ali Ah, buga Um ímpar Junto De um par Mas é muito pouco Essa temporada Foi assim Então você vai ter Que escolher, mano Como é do 60 A 69 Eu faço como? Isso eu faço É outra dica Eu vou comprar Da classe de par Por exemplo Só 62 Entendeu? Porque aí Eu vou comprar Mil Só 62 Essa é a terceira dica Tá, mano? Uma das mais importantes Tá? Você vai comprar Só 62 É quando o lugar par Você tem só 62 Entendeu? Ou compra 500 e 500 Também vai separar Um pouquinho Ah, 500 Eu vou conferir A cabeça Eu vou comprar 500 62 e 564 Beleza Você aplica legal Essa regra também Entendeu, mano? 562 E 564 Entendeu? Você vai comprar Mais cartas repetidas Com essa tática Entendeu? Isso nos pares Aí depois Você vai ter que ter ímpar E se você quiser Ser um bugueiro De prata Tá bom? Mas que também O prata sempre ajuda E é uma Das melhores fontes De renda Do FIFA Mobile Você vai comprar 563 E 565 Certo? Ou vai comprar 1065 Tá? Você que sabe Eu prefiro essa Comprar 1000 de cada Ou 1065 Ou 1063 Entendeu? Ou 61, né? Que é outra classe Que é a classe ímpar Entendeu? Aí você vai ter 1000 e 1000 Por exemplo 1000 prata 1000 par E 1000 ímpar Já, né? Aí você vai pro 66 Mais Que abrange Toda essa parte aqui 66 ou 69 Até o 70 Tá, mano? Buga 70 também Quando buga 66 Mais Ligados Pelo menos Essa temporada Foi assim Na outra temporada Na próxima A gente vai Tá vendo também O que acontece Aqui vocês vão Comprar a mesma coisa Ou compra 66 Ou compra 67 Ou compra 68 Ou compra 69 Você que escolhe Ou compra 2 68 e 69 500 de cada Agora Se você quer Comprar 200 de cada Você que sabe Eu tô te dando A melhor dica possível Do que eu faço aqui Sempre dá certo pra mim Tá bom, mano? Essa aí é a melhor dica Do bug dos pratos Que eu tô dando Pra vocês Tem mais vídeos Recentes do canal Ali Falando de bug De ouro Falando de Tem uma trading boa Ali A trading insana Que sai bem Pra galera Tem review Tem bastante coisa Dicas de entrosamento O canal Cabeça do FIFA Tá Tá que tá Tem bastante vídeos Pra vocês se divertirem E aprender bastante coisa Sobre o FIFA Mobile Tá bom? Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tá bom, mano? Quem tá junto Tá junto Quem não tá junto Tá bem Tá Tchau